Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e... Cês sabem que sou eu, sou o Igor, né? Beleza, tô aqui pra explicar pra vocês como que eu vou fazer o sorteio de amanhã, beleza? Vamo fazer o seguinte, é só pra explicar, tá gente? Primeiro, você tem que vir nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição pra quem não comentou ainda. Cara, olha quantos comentários deu essa porra, maluco. 153 e só 46 likes, velho. Porra, cês tá de sacanagem, mano, é assim cês me desanimam de fazer o sorteio. Caralho, mano, 153 comentários significa 153 pessoas comentaram. Fora os que eu respondi aqui, né? Mais 46 likes, caralho, se cada um desses deixasse um like ia ficar, ia ajudar pra caralho, né? Mas muito obrigado aí, muito obrigado você que quer participar e que quer ajudar. Beleza, muito obrigado. Brincadeiras, aparte, mas aqui, vambora aqui nessa porra aqui. Ó, seguinte, você tem que, eu deixei na descrição tudo que eu não falei no vídeo, eu deixei na descrição, tá? Você tem que comentar desse jeito que tá aqui, ó. Hashtag Igor4k, tá? Vai valer só assim, só vai valer assim, beleza? Eu deixei aqui na descrição os detalhes, né? Quem comentar algo a mais igual esse aqui, ó, já não tá valendo, ó. Igor4k, salve. Se sortear, eu não vou fazer, eu não vou deixar valer, porque eu já falei no vídeo que não vai valer, beleza? Então, quem comentar daquele jeito, ele não vai valer. Os que comentou assim, se cair no sorteio, não vai valer. Assim igual esse, esse Breno Games aqui, ó. Inclusive, muito obrigado, Breno Games, pelos parabéns dos três carros. Seu Leandor, tamo junto. Esses aqui tá tudo valendo, ó. Nossa, tem, nossa, tem muito comentado. Tem jeito que eu nunca vi na minha vida aqui comentando, maluco, na moral. Ó, esses aqui não vai valer, só os que tão comentando. Hashtag 4k, do jeito que o Pedro Henrique tá falando aqui, ó. Deixa eu ver se lembrar alguém errado aqui. Ó, total lag, total lag. Se tiver vendo esse vídeo aqui, mano, já, já conserta tudo aí também, ó. Não vai valer não, tá? Eu falei que só o hashtag 4k. Eu sei que é bobagem, eu sei que não tem nada a ver, mas é... Regras, né? Eu falei pra não fazer assim e não é pra fazer assim, entendeu? Tá todo mundo aqui comentando de certo. Ó, letra minúscula, eu falei letra maiúscula, tá? O canal Banana, se tu tiver vendo esse vídeo também. Letra e também aqui. Não vai valer, tá? Se cair teu nome, não vai valer, tá, mano? Tu vai me desculpar. Nossa, esse aqui também é muito menos, me desculpe. Cara, eu fiquei triste, ninguém deu like no vídeo, mano. Ninguém... Não foi nem a metade, nem a metade dos que comentou não deu like, velho. Teve um que comentou Igor com o I, cara. Não vai valer também não, tá? Meu nome é com o H. Tem que ser igual tá na descrição. Eu falei pra ser igual na descrição. Se você estiver vendo esse vídeo aí, vocês comentou errado, vocês... Vocês vêm aqui nesse vídeo do sorteio. No vídeo do sorteio, tá? E conserta, tá? Se quiser participar mesmo, tá? Pelo que eu tô vendo, ninguém quer participar direito. E também nem deixaram o like no vídeo. Olha, você vê, 46 likes, 200, 153 comentários. Vou dizer que 146 comentários. É, por aí. O vídeo tinha que ter pelo menos 100 likes, né? Não é isso fazer o quê? Mas o like não vale, não é pra valer o sorteio, né? Mas, porra, podia pelo menos deixar eu feliz aqui, né? Dar uma animada no garoto aqui. Tá, agora que você já comentou, já deu o seu like no vídeo, já compartilhou o vídeo pra ajudar também. E já se inscreveu no canal dos amigos aqui, ó. Que tá aqui, Rickzão, Gabriel e da Kira. Tá, beleza. Eu não vou pegar esse vídeo aqui não, pra não valer, tá? Pra não valer. Eu vou pegar qualquer outro vídeo que eu tiver aqui. Deixa eu ver aqui no canal. Calma aí, rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu vou deixar o link desse vídeo do sorteio na descrição e vou deixar também o link desse YouTube handle aqui. Que é um bagulho de fazer sorteio no YouTube com os comentários. Pra vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fazem o teste lá pra vocês verem que não é nenhuma armação. Vamos dizer assim, não é armação. E ninguém vai ganhar aqui, tipo, eu não vou escolher ninguém pra ganhar. Vai ser na sorte, beleza? Deixa eu pegar esse último vídeo que eu postei aqui, como jogar Rainbow Six. Fala o seguinte, eu vou pegar aquele vídeo do sorteio, eu vou pegar o link dele assim, aqui na URL. Copiar. Aí eu vou vir nesse link aqui do bagulho de sorteio. Eu tenho que colocar aqui o link do vídeo, beleza? Aí eu vim aqui carregar comentários. Vai carregar os comentários. Depois que carregar os comentários, vai vir pra essa tela aqui. Eu vou fazer o vídeo amanhã, amanhã dia 20, tá? Eu vou fazer o vídeo sem corte nenhum. Não vai ter nenhum corte igual esse vídeo que tá tendo não, tá beleza? Pra não falar que eu tô escolhendo pessoas aqui. Mas aí, vai ser assim. Aqui tem comentários mais curtidos, né? É tipo, se eu quiser fazer um vídeo assim. Ah, o comentário que tiver mais curtida vai ganhar, coisa assim. Aí eu venho aqui e faço por aqui. Mas como não é assim, entendeu? Aí eu vou escolher aleatoriamente. Então, eu vou apertar esse botãozinho aqui, ó. E vai vir uma pessoa aleatoriamente. Se você quiser... Ai, cara. Deu eu mesmo, entendeu? Então, bora mais um aqui, calma aí. Agora já veio o Jorginho. Eu vou... Desse vídeo meu lá aqui... Desse vídeo meu não, não. Porque a gente vai sortear e se der eu de novo... Se der eu, eu vou sortear de novo, né? Claro. Eu não vou deixar só por mim. Ou então, eu vou apagar meus comentários naquele vídeo lá. Então, eu vou apagar meus comentários naquele vídeo lá. Pra não ficar dando eu lá e essas coisas. Isso aí, tá vendo aqui, ó. Vai aparecer o nome da pessoa aqui em cima. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição. Se você quiser ficar brincando aí, fazendo os testes aí. Você vai ver também como é que funciona. Aí só vai valer. Vai aparecer o nome da pessoa aqui que vai ganhar. E aqui vai aparecer o comentário que eu pedi, né? Que é o hashtag Igor4K. Podia ter uma opção de colocar aqui pra aparecer só o hashtag Igor4K. Mas beleza. Tá aqui. Vai aparecer aqui quem comentou a hashtag Igor4K. E o maluco aqui que tiver aparecendo aqui vai ganhar. Beleza? O sorteio vai funcionar assim. O link desse site que eu vou deixar na descrição. E o link do vídeo do sorteio também. Então, se você comentou errado, vai lá e corrija. Deixa seu like, tá? Por favor. Vocês que não deixaram o like. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta aí na descrição que é nóis. Beleza? Fui. Sou Leandros. Tchau.